A riqueza do seu pai acabou falling I will go I am going to sit here I am going to break and it will go the chair I am going to start A gente vai ficar fofinha lá pra você ver. Olha, olha pra ver se essa cor vai ficar lá. Olha, olha, olha pra ele. Olha, olha pra ele. 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 O meu tem 81 Depois tu me manda lá? Eu mando Minha memória é só 105GB menino Acabou a riqueza de Wilson Fizeram também O Wilson está todo sem graça Porque agora as vacas dele mostram sede de novo O meu Deus Dá para derrubar é muita Eu só imagino o povo aí de baixo Eu não estou nem ligando Esse povo veio da bomba Mosqueta Olha a poeira onde está subindo a poeira Eu vou mandar o vídeo silenciado Se ele ver a voz não E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto